Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala eu sou o meu amigo Guilherme Osa e eu trago pra vocês mais um vídeo do game Pokém Tournament Mostrando aí lutadores do game, neste jogo aí que é o exclusivo pra Wii U e você pode jogar nos arqueirizinhos do Japão se você for pro Japão morar no Japão, né? Hoje nós vamos mostrar a personagem, né? Que eu considero isso aqui mulher, cara, mulher, pelo estilo E é Breaksin, eu sei que existem Breaksins machos, tá? Mas essa aí parece feinha, que é louca nas ideias Vamos selecionar os suportes aqui, vamos ver o que eu vou escolher, eu vou escolher Fogadier e Eevee Cuide-se, Garnier, exatamente Vamos deixar no Standard e a Arena é a Nel City Beleza, brigadão! Vamos aí enfrentar então com a Breaksin Ossuikune Que é a minha fraqueza, né? Sem falar que ele é um Pokémon de água e isso vai ferrar porque eu sou fogo É, realmente não vai ser muito legal não Bom, vamos a algumas constatações A Breaksin não é uma última forma evolutiva, tá? A Breaksin é a evolução do Fennekin, inicial de fogo, tá? Ele vai na mesma leva do Chespin e do... Putz, eu me esqueci o nome do... e do Froakie, né? Basicamente o Froakie seria da mesma linha, né? É um Pokémon psíquico e de fogo Lógico que tem a forma semelhante a uma raposa Meio óbvio isso, né? E é um Pokémon inicial muito bom, porém eu ainda... Como eu sempre falei, eu prefiro o Blaziker Mas tudo bem, né? Eu achei estranho eles não botarem a última forma, né? Desta linha evolutiva Mas é um personagem divertido Bom, vamos a alguns comandos então E eu tenho que cuidar porque a minha fraqueza são os Suikunes Eles atacam de longe e tudo mais Bom, no Y a gente manda uma bolinha de fogo Para cima e Y a gente manda direto a própria vareta dela Para baixo e Y o chutezinho E para frente e Y ela joga a vareta também Vamos ver Apertando o X Ela dá uma giradinha com a vareta, né? Vou mostrar aí para vocês, senão não vai dar tempo aí, né? Porque o bicho morre muito fácil Vamos lá, tem que mostrar os golpes todos Para baixo e X Ela dá uma recuada e uma avançada Como se ela tivesse uma espada mesmo Para cima e X Ela gira com a vareta Vou dar um pulinho e vira com a galetinha Nossa E basicamente é isso, né? Segurando o X Vamos ver se dá uma coisa Não, ela dá só um chutinho Vai rodar um espaclate aí Caraca, velho Meu Deus Vai e vem a banda de cauda Ele vai matar, cara Eu não vou deixar Tome Eu já ensino para vocês outros golpes Mas primeiro eu tenho que me recuperar desse cara Senão ele vai me comer Pronto Tá Agora Apertando o A A gente joga um raio Mágico Pulando e apertando para baixar Ela voando a vassoura Para baixar normalmente Ela faz uma barreira mágica E para semear Ela joga fogo Então, tipo Basicamente esses são os golpes dela, né? E agora eu vou mostrar a Mega Evolução Que eu não quero perder isso aqui Na verdade não é Mega Evolução Porque ela não tem Porque ela é o segundo estágio, né? Então ela só deu um especialzinho aí E agora vamos ver como é que é o especial de energia dela Se liga, ó Porque eu acho que é mulher Mulher, cara Prepara Agora É hora da música É que eles tentaram remediar, né? Como nem todos os Pokémon que estão aqui Tem Mega Evolução Ou são o último estágio Eles botaram uma forma especial Como se aumentasse o poder, né? Mas isso não indica que eles mudaram de forma Só que aumentou a força deles Ao contrário, por exemplo Do Blaziken Que tem o Mega Blaziken Bom, agora eu vou acabar com o cara aí Eu dei uma pulada E dei uma seguradinha no X E ela deu esse golpe Foi fazer um pilado de fogo E pulando e acertando o Y Ela dá três bolhas de fogo Em sequência Para fazer inimiga não poder fugir É uma personagem muito boa Ou um personagem muito bom Depende de como você vai considerar, né? A gramática aí O gênero Do Pokémon também Porém Ela tem esses golpes Com essa vareta aqui Absurdo, cara Cara, os golpes Que ela joga a vareta É algo incrível Ah, esqueci de falar Para frente A Ela também dá esse Esse redemoinho, tá ligado? Só que Ele vai atingir áreas Muito específicas E é difícil você se afastar Do oponente aqui no Pokém Geralmente é mano a mano, tá ligado? A não ser que você tenha Uma habilidade muito boa Para manter os oponentes afastados O que não é comum E aí, cara É sinistro O barato é muito louco Quando ela joga esse bagulho E ele vem e volta E dá o dano É tipo o osso do Kill Bonnie Só que funciona, tá ligado? Como é que é? Isso mesmo Ai, 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 ai Eu vou acabar com ele Pera aí Vamos dar mais um especial Só para deixar Sepalhação aí Beleza Eu dou um especial E você já era Ai, droga Ele estava na animação Tudo bem Eu acabo com você É a bruxa do 71, né? Ai, ai Ai Nossa, ele vai matar? Vou jogar ali Eu não tô aqui Nossa, venci Caraca Eu tava muito nervoso Que eu ia perder, cara Brakes and Twins Parece que tem uma saia, né? Uma saia de pelos Muito bom O personagem é excelente aí Fizemos 4 estrelas e meia Nunca consigo 5 jogos Vamos ver se ela vai upar É claro que vai Vai para o level 3 A Brakes and Vamos botar aqui no ataque Ativement Unlocked 50 batalhas, né? Battle Trainer inicial Iniciante, né? 25 Burst Attacks KO Ou seja Derrotas do inimigo, né? Ou vitórias minhas com especial Burst Attacker E vamos dar um kit aqui Ninguém mais título Tem um monte, tá ligado? Bom, pessoal É isso aí, então Muito obrigado E fiquem ligados no canal Para mais vídeos de Pokém Tournament Mostrando os lutadores Até mais Fui Tchau